. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Só a sua trião, não é mesmo. O que você não vê ele lá? O que você não vai ter a sua... Braí-bobotu! Braí-bobotu! O que você não vai ter a sua... Braí-bobotu! Você não vai ter a sua... Braí-bobotu! Braí-bobotor! Senильно! Verão, velho! Sen sim, se lhe vai... Mandiru ela! Como é dar-lhe! Não, Legal, Legal! Como é dar-lhe não, penso em umदos! 수bêle, perché... insects spirits! Panamá à teddy! rafa Labe... Eh! Commissões que favoráveis estão? Muitos são doigões! Sono votos. Comissões de concurso... Comissões de concurso... Meus... Comissões de concurso... Comissões de concurso. Oi, o que você faz o bem? O que você faz o bem? Como 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 você faz o bem? Então era a grande missa? Nossa, sim, ah sim Nós vamos fazer o bem Você não sabe como você faz o bem? O que é isso? Soldat, serie, bo bagay. Oui. Webron, na ma avance. Ah, oui. Pa ke mantiladoz, webron. So, Konyam, mbal ba se teknisyon lot. Webron. Mge mba se teknisyon lot. Debi man le, ou moun radote bloke bobot li. Debi man le, You moun radote yam balavla, Bloke bobot li, vwe la ldovi. Pa ke kaka kosa? Nouge la bose ma peti bouton, Bloke ya. Non, non, bouton be an bagay. So, bouton rouge li, Konyam, bouton rouge. Yo bouton tou rouge, Nou bloke ya. Sa te bak konta, pan ten tu. Eh, kade. Mdeja di, Mdeja di teknisyon, Debi man bloke, Mdi bloke bobot li, ba bloke le. Mame de deyo. Debi mdi bloke, Li man bloke, Nou goutte le a tep. Ui, Sa se bon nou blaye bobot nou. Sa e rat yo, Mouvman bo sal. Mouvman bo sal bot yo. Sa e rat yo bo sal yo. Sa bagi kasyon, Sistem. Sa bagi met. Sa se bo sal ki met mouvman sa. Sa se bo sal, Ki met nou. Nou me doa gi met bo isi. Ah, se kounyambal pete mou da, Mila siyo li, ba. Se kounyambal pete mou da, Poduizo ouge. He he. He he, Poduizo. Se tant de mtan de, Poduizo, Bagai ouge, Jolbo, Ki a fe kaka nan ta ou nan. Bo kounya bo sal yo, Bo mgrat yo, Mbali kaka, Mbali kaka. Bo sal yo, Bo mgrat yo, Bo mbali, 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 Ah, ouveco nos bo sal, ouveco, Blay Kupu, Blay Bondo, Blay Babad, Sac Baconto Pontetou, Tout Zizi, Radios a parou, Bom, wé men deva dit nou sa, Bom, Vou Tiba la ave nou, Wé deja dit nou sa, Depoure le narratio sa wa fê Zizi, Foutu de ou, Depoure le narratio bo sal, Rua foi fezuju Vinha kompote man leeene Drobo kem futbou onde Numa nan caka nou meme eba salude nou vin bataille Numa win tete lang Numa win li mémo da mado foc en haiti Numa win li chê mu da foc mado foc Ki ké be peple anan kaka nie la Grenna mou da Grenna mou da Kopego menye Kamabouine dem mwem vin fwe anobel Bome fwe anobel Bome balé ave peple Mas eu mesmo, mas eu já disse isso. Nós tentamos, vocês estão aqui, vocês vão entender, vocês vão entender, vocês vão falar com vocês, vocês vão entender que vocês vão entender que vocês estão aqui no Liban, vocês estão aqui, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Mas eu já disse, vocês estão aqui no Palavra, vocês estão aqui no Mali. Se você não tem tempo de eu consenção, eu não tenho certeza uma vida bem at Gotcha. E estão ali com a vontade. Mas eu estou aqui com a vontade de trabalhar em Palavra. Vem sabe? Só estou aqui, vocês já estão no meu salão, vocês estão ali de Mali, vocês já estão aqui e me dizemontas, vocês estão aqui, Não sei, não sei, não sei. Oe, oe, vai, Tessy ou negra costume, Jolbo, Kier, Vim fecaka lá. Opa, Kwe, non, Kaka sa ouro. Opa, Nginuza, deja. Opa, Kier, Vim fec costume. Bote, Nginuza, Vim fec costume. Opa, Nginuza, Vim fec costume. Vim fecaka. Opa, Fokka, Lio. A, E, Boulshet, Konta. Bosa, Lio. Tout mal walkteron, barra, Lio, Cha, Je, Costume, Dan Mou Da, Lio. Epi, Pemak, Monje, Kaka. Gan, Apeke, Kaka. Apeke, Kapush, Dan Mou Da. uma grande grande costume joel bock é fracata contamos e lula chile machete atacar no périlio mais machete a canapé yom a leste a funcionné fez isu a na rádio joel bock épargé fosse épargente no boquete e péplas épargente a menado na boule et moussa c'est une bossa de domina notamment bossa o que não é? Bom saliê, mas tem que virar o mundo. E aí, você diz, nós, já, nós, não vamos ver que detraremas de focas, detraremas de focas, propostas ações em um país de Haiti, propostas metas em um país de Haiti, não fomos exil, não há de muitos que estão carrosos, não há de muitos que estão vivendo, não há de muitos que estão vivendo em Brasileiro, a criado em balada do Brasil. A preímoda em balada do Brasil. O que eu quero dizer é mostrar a nós, nós vamos realizar, nós vamos realizar. Depis, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Depis, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Depis, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Depis, nós vamos fazer. A equisia, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. A O que você está estimando, a cada vez que você vê as coisas que você já ouviu, para os supor, para os seus vejoes de paz, que o seu novo dia, o seu novo dia, o seuarth� sistema. O seu próprio movimento. E aí, vocês também estão lá, eles estão nesse libado, vocês estão na parte, eles estão ligados para vivermos nesse caminho. Eu lhe 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 lhe, porque a música. Então, vamos dizer isso, não é lá. da lua que já lhe levo mal a um bichinho da pia joel bofiei de calonha a seno vive no faz bacalhóti négóter de barril ok négóter o posse a marcar o chita privé a de rompê e para setem mila que se moribane ou ti com mal a cê não só ont paixal a casa écumada não tem que não tem você tudo a matéria de folia e sa va drap se o si kaka kaka vim betisele no Piggy Moun se sou a sa ou miro la se sou a sa ou miro la nou pa karende don pei nou fouti a ici etou nou reprezente kareve 15% e pi pou nap gade nap kwa zevra nou fwe nou a fini en exil fwe nou a fini en bapon pagou grimi latir o libanen kite en bapon nan nan si wo alli mani nou tewa nou tab depote alli mani nou jem NEW YAP depote alli mani nou te juin ock ou brézil ave ni alli mani nou sou colombia ave ni alli mani nou jem ki re te numeraje no Bibovil avek zamb alli mani nou jem ndeg amne you ap yo el g Bold alli mani nou o jovem ali na prisão como se você está lá você está na escrava e você está na escrava como se não está no mundo como se não está no mundo como se não está no ser bem como se não está no ser chico como se não está no existente o que é que somos nós? quem é nós? mas eu já disse a mim que nós vamos compreender mesmo que a gente não pode abrir nós mesmos de diasporas nós vamos começar a compreender nós vamos a fazer um bom bom nós estamos fazendo um bom bom o aval é que nós fazemos divisão tiros e pont fazemos que fazemos divisão fazemos que nós vamos lá vamos a chegar em você para continuar nos atragalizados nós vamos nos atragalizados para estarmos atragalizados para ficarmos nos atragalizados e o bagaço sério que sejam nos para todos nós que pensamos ao sério. Para todos nós, como se nós acessem para comer caca. Como se nós acessem para viver caca. Como se nós acessem e se tiverem que a tiverem que a tiverem para viver mal dropte. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Como se nós não conseguanças viver Como se nós não conseguimos viver como se nós não conseguimos viver normal. Como se... como se... нач birli mesmo. Neste ah não eu misé o avançando a manjura que soubriu após é mochita félio elevação que o avan qui sorra a manger ou leve ele matey é bom que abordeu ou leve eleva d é ou a não conhece o calmo jonquinha mal voulait ou almovie manuel e gêneau en chitana par les franceses ou a movi manolê ou manjou ou a condomíncia tudo para você, de nosso mundo, querido. Mas eu estou aqui na foto para ver se cobrar, para começar a estar aqui. Para ir para vender para fazer gaga. Querem quebra, para ir e na foto? Nesses de Yankee, nós temos a Universidade de Jornbat, que não dizemos. Proposidos, eu sei, eu sei, eu sei. Meu amigo, tem que entender as circunstâncias, mas eu falar com a gente, idioma, fala, fazem, para que para essas vições, me pico watch me comprenação bairro da equipe o bocci sérdico atriz agora tudo esse é a négbo salva o meu pessoal do que você vai me chica na nada de fazer palito sem a palito de joel de pio e se vinha me comprenação me costume sou ou vim balé fosse um chuteiro do fudeiro fudeiro derrubar ativar o ativar o que essa coisa que você possa derrubar ativar o batalhão statos da Państwa, onde a gente, esplê-la. Nproduca que a gente possa desejar para toda a corona, N flow,ivan contento para toda a gente, Eu aplarei a gente a gente a gente de los que nos ancoraiggeram que tu embo usava guerra contra Deus. Eu apl… Eu apl darauf a gente a gente que te gusta de Deus. Eu aplarei a gente de todo, %, quando jac script we Toniج to do 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 ritmo, Então, então ele vira, é a ouro poté al sistema sistema de dia a preparado o sistema de rádio pan a pari fosse jambes e no sistema panita casa parce que meu jovenel da palestra cdp da jornal e salanta palestra e lopetela get salada é a listita no ptm da todo mundo É o vere que é princesa. O governo da Everyone lhe, o governo do Brasil, o governo do Zizi, o governo da Everyone lhe. Bomiot Verso ali. Então vocês já ficam mulheresチャンネル expertise, vocês vão experimentar um empregooderado deles. Vocês vão repetir no piso jurado deles são colet Voor esquerda da tutti, also um garantido vocês, les grupos de leaf yokam do Libano eles não eram determinadas do Libano eles ganham esse dinheiro por cagueiro que eram muito religioso eles ganham todos os senhores. são amigos, eles naturam, eles nunca falam, e depois eles têm que ficar no jangue. E depois, os deputados estão passando, eles estão funcionando, e depois nós ficarmos funcionando, e depois nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não vai lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Como fazer isso? isso não é que a funcionado, eu quem é a no capital? Eu sei que nós somos mal apropetados, eu sei que é a no capital, eu vou falar na radio, eu vou falar na radio, eu vou falar na radio, eu vou falar na radio para a made you call up, eu vou falar na radio para a made you call up on my frate Joel pointu, oh oui monsieur, comment savez-vous? Euhhh, como vamos, como vamos, est-ce que la situation du pays, como comprenez-vous la situation du pays, d'adjol borquer, intellectual, sentir kaka. A estelêchal, ensinou o cacau, após seus propostos a estudiados à París, e estudiados em Néropa, e vim cá, o que Ladrude está na residência. No calendário é elêchal, que se faz as residências no milha. Após uns 10,00 centímetros, os que são crêvados nos miséros, após uns 10,00 centímetros vão provarmos, após uns 10,00 centímetros vão provarmos, e os que são 0,00 metrosella no miséros, após há 10,00 centímetros, não é venha para o micro, ele vai para enfçar. Ele vai forçando. Calandário não vai fazer a limpa correndo. Soitdizão, intelectualmente Proteria Viajava Lá no grande país Lá no francês Para que eu balei Paris O que é a vida Intellectualmente a vida Não é francês Lá faz isso Les francês a vagando São béis Francês a balei Balei Paris Francês Francês Jéblé Francês Jéblé Nós Francês Jéblé Jéblé Balei Jéblé Dizem conseguir esse trabalho. Eles deveriam comprar física. São governandoле, deveria para ser resgutível. Entãoカas pra chegar lá você vai. Então vai queري você. Porque savo ele ficar daqui. Eu morir peace dente. Eu morirório se morrer. Eu morir före. Eu moririnho. Senca sem ganhar. Para que aquele uso de societarsby. por que qualquer coisa nem choque following Johnson? acertar que se explica o comportamento que isso aqui explica o comportamento domicile que isso aqui explica o comportamento acertar ou até ficar no fim de novo c'est parce que de uma jovem a brilhante e sem um e não vai acertar o coulo de uma prêmica de roues de não temos nada para re-emitar o que é assim. Não! Não! Tudo o tempo, o que não tem como que? Tudo mal prontas as 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 milhas. Tudo mal prontas as 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 das as 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 das. Todos os precisam de mudar lá, mudar para nós. Nós lemos todos nós, todos nós lemos, todos nós lemos, todos nós lemos. Nós nos lembramos que isso é assim. E aí, todos nós temos que fazer uma chica. Até que nós temos que fazer, depois nós vamos fazer, o filho da léto da léto da léto da léto da minha vida é um café e um bortifí o jogo que é um pétis a balbé da via mal a vídeo na vida para ver a búja miéla barbada no mal prog Percadizar. Com certeza. Percadizar. Percadizar. Eu aparejo os meus materiais, As fruta estão te Россo, As fruta estão a ter nos uns, Nós que we gleich chcemos voltar conectar com você, Como você quer ter os pais. Quem está a planejado? Quem está esperando o pai? Para que sua paz? Ou você encontra ele normal? Você está vendo ela feito uma condição Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 tete a sempre continuo a avançar e não tem o que não tem a comprenação de rádio ou saca de moda idéologia boussala avec filosofia boussala se bombarde aqui son é biannazor é o paquete zizi neco com a fac ideologia vision samedi a no sistema de sistema de equipamento para a guion ou imagina eu da vida e não há de bobin baléron ali ou de jovem e drapeza bravo de limba e verão de limba barra de barra de barra vini a ver um tipo steam bouda serré barbara vini a ver com pode avançar e não dá maravine avec tico simacrava joel bockier com a vindo par les zizis l'inferno tibine fé formalité viva com for miss boda cita freme axel misé api émuda tinec madacrime misé api ébouro como da briga o seu consenso mais com a montagem da liga de poulembriê da poulembriu sotiné matéria nebo na rive négante eo como tal lébisane de problema pédati carré 20% carré 20% aici épaçam barri foncé évocação da bala radio-télévisions joel boc qui enlède o sistema no arido pédati ébubo malva licef aussi malva licef joel é caca baguette o boucher dobo sangue maneta o bouchy mais da bomba de francia é a pouca tata não atrapa o bouchy a manhã me dizer a luta o bouchy e maravão a rota na noite kapa e bora logo pièce mômedo foque wainati café brin vamos pies mômedo foque wainati cavino de origen parle main-papa abon o bora e de ficar de qui sa no bague com visita o seri é que me fez morar no mundo que sofre que me come visitar mal por ti e machita casse que se lita se machina fechou milanço libana é vacina lichem da bolas lichem da bolas lichem da dimitri vogue lichem da pede lichem da cheva da la licef da mal proctesa o calonné sao ébile você vai dentro do meu pé, qual a Dieta mamãe? Aonde você vai dentro do meu pé? Eu tenho feito uma caca aqui no pé? Eu não deixei de comer aqui no pé? Eu não deixei de comer aqui no pé? Se você está no costume Se você Ou as máquinas oficinas E Relâmpos ao Senado Relâmpos ao deputado Você está no escravo Domestido Não lache Não lache Não lache E não lache Não lache Bataille Para nós existir Nós conhecemos Quem é o mundo Como você está no escravo Você está no escravo Quem é o mundo Então você está no escravo Você está no escravo Não lhe Eu digo que você não quer, eu me lembre de amor em uma missão. Eu digo, não alegria, você não pode abrir uma missão. Ambissa e para ir para viver em um país, para viver em uma missão. Essa é a missão. Essa é a missão. Essa é a missão. Essa é a missão. Não vai se sojure. Eu pile na luna que vive na mouva, que tende palida. Então você vai se sojure. no final do do de bobo no que vier do do de bobo do de zozo do de coco do de cric do de sessi no vacio inexas e adotar o que ela pode espeluz a un exa de bêchis portais salada de bêchis chica na pêta camis costume sulucra vacanou no figu no fet a canapra jitaka na pindi voula bilhiz yo meti no chita na pôrjita ta ou balé bonica ta louvi disse taca na pôrjita na pôrjita Kaka na kaka, Kaka na kaka, Kaka na kaka, Kaka na kaka, E kamoshamos a búnkou, Kaka na kaka na kaka, Kamoshamos a búnkou. Como es que aprendemos o Zoso se bêtis? Como es que aprendemos o Koko se bêtis? Como es que aprendemos o Mongeat se bêtis? Sabe de nós, Koko se bêtis, Més haja bêtis, Bon ali, Zoso se bêtis, Més peyni pas bêtis, Ou kadi peynis, na sociedade para separar o caso vai na sociedade bastante não entramente no outro poteco a letra do outro no ônibus é binhas manjeu canto nós não vamos comer caca, nós vamos fazer república dominicana lá no mito lá do cote a funcionar da comun. Nós meshas, nós mesmo se nós vamos fazer nós meshas, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos mas é a primitivo foi para você aprender que ele não acertou e se bater a apelémonos e battação apelé parce que for si na matéria comecei mais o meu os todos no a polícia mas na casa da zona de la liga bonitim égata que ele bonitinho é bataculhão a demontado liso que o trêve serra-se o seu cartel de sua personalidade de sensibilidade do rai que a pu partir de novembro é d'abord des bourses raíces do barra matrícula de um périmonti par 20% a medite l'écrivão de fonti palais avant dite l'écrivão o caso de.. A doutilo que possa ser a abençado? A partir da parte do país que família há de estudar. Por isso, é normalmente em fazer. Não há todo, pois há muitos também estão. Vocês têm outros há de estudar. Quando eu 궁금o com o quânça, é para que a estudar. Fui não dá para que. Para que a estudar, ele vai para que a estudar. é bom que eu sou é foco é que eu sou pai é o que é é o que é o que é o mesmo o que é o o que é o o que é o que é o que é é normal é ou quando se eu trate-se o que é como se você tem o mundo que é o que é é ou não tem o que é é normal que é é normal que é é eu mesmo que você compreende lão por ele é é como o que você é é é é é é é é é para mimar e que o nome a valido assim e onde pônei que velha e d'os o sinônimo zé eleva uma vida palestrante e ao da palma de palina sensual da palma de palina l'agração comprena na palpéria ouvre liceu épargente ou sorte e margine ou já no dia capa e vai pousar esse tipo a conduzido é parce que son alfabet par médicão analfabete médica ou pas maîtriser les symboles c'est la dire que à ce niveau puisqu'on va maîtriser symboles c'est le dimensio culturale puisque pas maîtriser des symboles ou baka man des symboles ou pas exposé à connaissances et normal ou pas de connaissances mais le fait qu'on a des connaissances théoriques le fait qu'on a dit à souvent l'école ça ne veut pas dire pour autant au centre ça ne veut pas dire pour autant imbéciles ou juste pas de chance pour faire preuve la connaissance est à la côté du tout le monde voilà google ou jeunis la connaissance c'est tout son processus son construction qui par exemple fini c'est que c'est à walt nous parler de recherche scientifique mais en réalité ou même en tant que telle ou même rassaut ou bombarde à la caillou et l'intelligence ou gué intellect faut y créer un environnement pour vous faut y créer un environnement pour vous développer peut-être à cultiver une telle et pour qu'à wé habilité ou pouca conscie de capacité ou pouca conscie de son café nous ne pouvons plus en haiti kap gaspiyon premier fousous nous ne sommes plus en haiti c'est une hommage agrie agrie n'est pas le net avec un appétitner ma probleme de decision un appétit le 25o en gaup il n'est pas à l'arriver au pire l'appétit de näch ça ne va pas l'appétit vraiment gay et capacité melo vos systèmes que a gente que vai encercar. Que a gente quer que lhe desfie rêve. O sistema que a milagro é que a gente kan para que o mundo para que o mundo para que o mundo e que o mundo para que o mundo para que o mundo para que o mundo está acontecendo. É normal para que você e vou pagar um café para você lá de ouça será que tudo isso tudo isso a de usar a limita a de sair da de ouça e tudo da bomba com esse comissão a dióis que o trabalho colossal se você e se eu não vi bel experiência que eu fiz na medida ou ou é minha vontade que te exprimei cada grande grande sal na comissão ou na escola que eu te capaz de meter a direção eu não e eu prometo que todo mundo todo grande sal que te responde present para poder financiar e mande diz-nos a um não 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 e não sou papalista para viver de comportamento um cadê ou gargão comportamento para si o aviso de mundo ou nunca com completamente líder iniciativa M degen doa entre nan Nan parti politik M degen doa rive nan Haiti M entre nan parti politik M degen doa entre nan Haiti Mal pali nan radio Nan televizyon sistem nan M degen doa entre nan Haiti Mal li che mou da Milati ou Libane Mal li li o oligat Jolbo kye Pou yubom pase M vi naprenou magay Jen gasson jen fome Majorite nan yo gen diplome Yo pe soufri, yo vicieux Yo moje a te, yo chien Si tou sa gen diplome yo Yo chien a mort, yo vicieux Yo ter a te, yo gangou Yo m m qui ta supposé O konne pou ou bo sal Pou yubom kye couraj Yo n deman a m dekouvi Kom un cal kreis type yo bo sal Pou yubom kye couraj Fou pa pe soufri Fou pa pe gangou Fou pa pe sa moun ap di Se yon bo sal Se yon inovate Yon bo sal Se yon konkewe Yon bo sal Se yon sentinel Yon bo sal Se yon fos moral Bous sal Parle eme injustice Bous sal Parle eme mensonge Yon bo sal Yon bo sal Mane ruiz Yon bo sal Mane vis Yon bo sal Mane kart Yon bo sal Mane pas vicieux Yon bo sal Mane vicieux Yon bo sal Mane Yon bo sal Se yon soldat Yon bo sal 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 para mim e mou ou son limiênais e gousan no fim de tudo a quitter brilhante exil e ongrizi povos ou sorra nissan a descendu a lei de primeir boc na termine de boc na tênh l'avancé ont éclatado as idées mais de boc na tênh mais de boc na tênh de bim filet sur l'arrivée na pône un piloto non a maravé de la cama mademonti volet mon equi soustrat a levé mon equi poté funcionou vai de vai mamão fou consistem na minha esse sistema de mamãe a ferir e a ver de vouver assistem da lato manjou vai jovem de feio e imagina vai est-ce que t'es feio e-sistema de magia des salinas feio e-sistema de magia ou Ou pawe sal na feyre sistem na manjev? Ou pawe Tout debi ne ki feyre Sistem na manjev? A sistem zon pa ka feyre? Gale sa krivi Eleman Sistem non pa ka feyre? Moune di nou sa deja Sistem non pa ka feyre? Sistem non pa peyre manjo? Mete toujou mete sa nan mal Yat fowen batay pou delivre a iti Yvan fete avek moun gilache Moun gipe moun, moun gideja Yvan fete a moun gilache Système n'a pas pro cadeau Pèrement il a donné Un bruit exemple d'éléments Comment l'élie Eleman ou de 8,8,8,4 De la commune Et si politici c'était dans prison Il faut que c'est 8,4,9 A l'église Il faut analyser 8,4,9 De la commune Système ne va na caca Système ne va pas dormir En une pareille radio La télévision Où guérisse Moun ou Wallagi Où foutre l'astroi Analbéliser C'est bon moment J'ai sauvé ma portière Un rameau Nous vissiez toi Par une bâche Sur la radio Ory Ory Moune 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 La guinoue Moune 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 em micro de ronco em média de ronco de lice moon ebomita confiante épanou de kaka émoso tapito passé o maior a pitou passé na gravar ou na gravar ou não 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 há uma cidade a doutido de fk sobre você não vice-versa e vice-versa e vice-versa como se lágrima o rio-rio-rio no bouloguelista no saio margina baiou con a lindina com a vez tudo que não tudo que naquina pina 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 pôr Oui, mon cher, eu que o né, o meu ano, eu rei e babai dano e de parêta ca como se levar, imbécil, iona tima corruption qu'on est le géno ou cliquant no gainon, e vai que tombe tudo não é o mesmo mal em exas e na mão da rapidez o jovem o ativite é poulain de novo a bom quando a l'opinado da bonnetia s'il a des boulotis futeu ou até a camisa nao e 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 a fêra da a fêra da o goutte é creio o fenômeno que na pime no ou negra eo fenômeno que na pime e o goût negu não é papé atril a quão président o goût ne papé até lá caro presida tighe secundária e no pleno da visita a caixa do grupo de papas e na casa do presidente o o pleco com o do plebado presidente a caixa aleira da lhe o peta batida e pegueu peta batida ou mesmo chida do gol joelho fe taca oi vai valer sisi la mempropatman a vendedora sistem na manjo de ouro vicieux sistem na manjo A journal dizia a URI que vai levar as sete têtes, pełius, e resolvencer não? Eu vou levar as sete têtes, ALI, vai levar nas sete têtes, até não tre complementar. Ironia aí poleir as sete. Outro anda o tre nervsamento, vão levar as sete têtes, seja o mesmo. Nós não sonköstamos logo, aí vai levar seus exemplos nomutzidos presidentes de 빨리 em troco, outros presidas, ele não devemos pagar. brasil o mal em pila de rúho ou micro sévíde e fazer até de boa e boa vida com já que ela apeteu do grupo pela com tia sua obra é o velho a encontrado por aqui por lágrima o nem gitar a uma bêchisa assistente a tellement inteligente ou em milha sur o libanais ou filma jeteu mas e pepla do fim de manguer jovem ela vai ficar bom ou bairro boi é lema lá como eu serei como tímila e jacquellar e léonro é 2 mil a totalmente inteligente o filme o jovem 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 milácio limão temer e liga no filme o nome é do bom e dos e dicas sobre personel jones que nasce dos e lito bauma morceau mais pressionada jamais dit sistema de promo milagre o liman éclatado como l'arrêta de mim e compara com la veille mali l'icône para morir ptm ou da cinema de veneur conal eville vano simila et j'appelle comme sauvet simila com o brasil simila caracol é jude a valido e dos é de patrônia jorge les homens para todos os bambolais é um dos no ice e não mesmo se liga no nosso novo fédro no uzi é trope ea para o des problemas de luzier lourdes ea e também o que o canal e pôlava imagina milagre o libanho com ele de lourdes e-mail liba e-bola 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 não eu vindo a ver que simila brilhava continua é vice-versa se lembra de domingo nem chunil a não conhecê-me a talitê de milho de debioutilet no time para l'estiné para mimar valet mais que são milagros de jolta cali palais tout a l'ambi na matéria accepter par un milan para ver que accepter par milan para que une verdade bonnes espontes des vissas freines qu'ils ont causé des vissas similibrada de tourette joli mais duro zé nous doutes eau de bichy l'hiver c'était contra qui vota émissé de si dieu qui sale ford ee de bc toti n'est par aiguille a rossin corogeu s'entira que eu soubriu qui font minu s'il Que gale! Que gale, que gale, que gale, gale né! Boca! Pare o caca! Depíse-se que vocês verem que nós desenvolves. Nós estamos precisando chegar todos os vidros para ir ao dia. Todos os vidros de um redor. Todos os vidros para vir e tudo assim! Quando eles me falaram que gale, gale. Porque vamos nós lheamos! desde os indígenas vielä os dias não sei elasاسas mas ela assim o limão é como se faz morrer caca ali no milho devido se derrubar a convidado 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 a Toma que eu me suive bem na calcinha que eu vou ler grande. Mesmi na calcinha, Reginaldo Boulos, na radio, calcinha, todos os jornalistas bebê. Reginaldo Boulos, na radio, calcinha, todos os jornalistas bebê. Reginaldo Boulos, na radio, calcinha, Reginaldo Boulos, na radio, calcinha, todos os jornalistas bebê. Reginaldo Boulos, na radio, calcinha, todos os jornalistas bebê. mas ele não vamos nos atribuir para mim. Eu vou fazer isso agora, mas eles vão dizer assim, para mim que eu não vou dizer isso... Eu vou depois, vou dizer, eu vou dizer que eu não posso fazer isso eu vou dizer que eu não vou dizer que eu não vou dizer isso, e eu não vou dizer que eu não vou dizer isso. Mas como você deve? Deveuido a vôo-loss libertador? Ele tem que não está no mundo. como é boxe é devagar lula dimitivão litoral que ele foi l'homodal mais que s'estime de dame outil éclatante grime par édite évolucionária lundi édite dire que l'hôpula eu cheveu ma fuite boxe et l'est original nous l'as par été remorché boxe et chita choucha da boi borsche bagarre chaise a dit à gauche mas é para mim e cheveu ali a doi porque se chute à doi dossier des vans de menina dossiê ou cravac ou banal ouais bon c'était vina cravac original boulot mais que chuta qu'ava que c'est cela ou bon c'est qu'au mangueu oui monsieur on fait au docteur régional boulot qu'on a l'importante ou bien prépare si j'eux qui question la pose eu comme la pose et question yo face à la o qual é questionou e lg2 a projet buchu e e briga no fave de moda mais il a boulot qui a leste ali no mais posem sua carte green qui vive de bombe s éparga eu já não sei que você pode começar passando a bêchis e para se passarar uma bêchis é bom e mim de la venda je me boxe é a vassi môte a bêchis toni a moulay c'est le ratio no radio sabão d'aller evi ou copi de vamos a fazer uma batida da futebol bocad e da futebol c'est que são do la bola de uma batida da futebol c'est-ce que são do la moda no coco ou l'assemurie mais não vale o time para mim de vida lodo ano tábunes para que não tem grín que ele não pode ter no não brilhante que o nome para asas falhas 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 falhasPU é como se é como se é o original o trabalho o emprar a pouls o emprar a poulue émissita oui monsieur original docteur original boulogs les données sont là toutes les données sont là monsieur original boulogs d'après les circonstances je suis tia sur brise entier il faut comprendre que na verdade. Essa é a razão do que bairras do que as barintas do que quebrou ser feito. Isso é ela para isso. E essa é ela para dizer que que ela far así até quebrara do quebrou Olha ela para isso. salvo salga na lache é uma coisa que não tem problema com a gente mas não tem que fazer a gente mas não tem que fazer a gente não tem que fazer a gente viver ou não tem que fazer a gente viver não tem que fazer a gente funcionar Nrigo da Udia Nrigo San personale San caracto Chien O vicio Se a ter Pedemangia Vága Vága Vildo Vága 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 Não vai Para Sim Nrigo Limite Na L'espir Ti A Is Sim Nrigo Limite de pensão que sacerdão em ferro-mar a velho que sacerdão em ferro-mar a velho que sa domínica alguém a prisão que sala wanda a prisão que sa jujeu que sa peça o mesmo eu cheche cheche meu desenvolvimento. Nós mesmo estamos lá na privada, nós temos um pacote, vagabundo, e um pacote sanguíneo, que a bêchado a filh do mundo, que querendo nós, nos otagens não falarmos. Nós mesmos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui próprio. Nós estamos aqui, sim. Io sou servidor do MD. É servida da Ví JUSTINO. É servida da justiça. É servido. É serviduos da missão. Eu não faloia. Euacheloria. Eu tenho um pacote quente imprescinnati. Eu forne Shane. Ele quem conheça? Eu faloia. Não vai ser vinte e que eu sou. Eu mesmo. Eu servite e vivida. Eu servite e l'amu. Eu servite e a justiça. Para quem sabe a tia, o diaspora? Para o chitar, o manje. o apelé o apelé de trabalho a pedido de boquete foi o seu nome zelante e vamos a visão do que tipe lá para con ele e vamos a dizer o paciente pela de lupes inteligentes e vou cá manipulir e vou cá manipulir